O desabafo de Fanny Rodrigues, chorei e raramente mostrei as minhas fraquezas. Com o fim do ano a aproximar-se, Fanny Rodrigues fez um balanço dos últimos 11 meses. A apresentadora do programa Sons Portugal, TVI, que se separou sem setembro de João Almeida. Pai do seu filho Diego, publicou um vídeo com vários momentos marcantes, acompanhado de um desabafo. 11 de 12 meses. Resumir tudo o que vivi e senti, num só vídeo, é quase impossível, estes meses. Foram um verdadeiro carrucial de emoções. Atrevo-me a dizer que o que vivi é digno de uma verdadeira montanha russa, como sou por referir.